Um homem estava no aeroporto esperando para embarcar, quando viu mãe e filha se despedindo. Anunciaram a partida, elas se abraçaram e a mãe disse, Eu te amo, desejo o suficiente para você. A filha respondeu, Mãe, nossa vida juntas tem sido mais do que o suficiente. O seu amor é tudo de que sempre precisei. Eu também desejo o suficiente para você. Elas se abraçaram e a filha partiu. A mãe passou pelo homem e ficou encostada na parede. Ele viu que ela queria e precisava chorar. Ele tentou não se intrometer nesse momento, mas a mulher se virou para ele e perguntou, Você já se despediu de alguém, sabendo que era para sempre? Ele surpreso respondeu, Já. Mas me desculpe pela pergunta, por que foi um adeus para sempre? A mulher então falou, Estou velha e minha filha vive tão longe daqui. Tenho desafios à minha frente e a verdade é que a próxima viagem dela para cá com certeza será para o meu funeral. O homem curioso quis saber. Quando estavam se despedindo, ouvi a senhora dizer a ela, Desejo o suficiente para você. Posso saber o que isso significa? A mulher começou a rir e então explicou, É um desejo que tem sido passado de geração em geração em minha família. Meus pais costumavam dizer isso para todo mundo. A mulher parou, Por um instante olhou para o alto como se estivesse tentando lembrar de detalhes e sorriu ainda mais. E acrescentou, Quando dissemos, Desejo o suficiente para você, Estávamos desejando uma vida cheia de coisas boas, Boas o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. Então ela se aproximou ainda mais do homem, Como se estivesse recitando, E disse, Desejo a você, Sol o suficiente para que continue a ter essa atitude radiante. Desejo a você, Chuva, O suficiente para que possa apreciar mais o sol. Desejo a você, Felicidade o suficiente para que mantenha seu espírito alegre. Desejo a você, Dor suficiente para que as menores alegrias na vida pareçam muito maiores. Eu desejo a você, Amigos o suficiente para suprir a sua necessidade de popularidade. Desejo a você, Que ganhe o suficiente para satisfazer seus desejos materiais. Desejo a você, Perdas o suficiente para apreciar tudo o que você possui. Desejo a você, A luz, Em número o suficiente para que chegue ao adeus final. De repente a mulher começou a chorar, Soluçar e partiu. Dizem que leva um dia para encontrar uma pessoa especial. Uma hora para apreciá-la, Um dia para amá-la, Mais uma vida inteira para esquecê-la. Mande essa mensagem para as pessoas que você nunca esquecerá. Se você não mandá-las para ninguém, Significa que você vive com tanta pressa, Mas com tanta pressa, Que você esqueceu dos seus amigos, Das pessoas importantes, Da sua família, Dos seus filhos, E do seu amor. Arrume tempo para viver. Você precisa disso. Eu desejo a você, O suficiente, O suficiente.